Sobre as dificuldades de se publicar esse quadro, inclusive em relação à pintura que se deu a ele. Antes, o Barretti era vermelho, de vermelho vivo, mas em 1855, para que ele pudesse entrar na mostra industrial francesa, o pintor foi convidado a deixá-lo com uma marca marrom, tendo em vista as impossibilidades de se colocar um quadro que tratava da liberdade num contexto de crise da sociedade francesa. E o professor José Colli, ele termina nos lembrando que a sociedade francesa demorou 40 anos para internalizar ou para aceitar e admitir as suas mazelas com relação à liberdade. Em 2008, sabemos que um grupo de rock, Coldplay, colocou exatamente essa imagem na sua capa de um dos discos, Viva la Vida. Então, quero terminar a minha fala com essa imagem, porque sei da importância da liberdade sindical, da importância das liberdades, mas da importância do nosso agir histórico sobre elas. Ela não sendo um dado natural, precisa ser reafirmada sempre e por todos nós. Muito obrigado. Cumprimentos ao professor José Marlo Guércio, pela sua brilhante intervenção. E logo a seguir vamos ouvir o professor Luiz Carlos Amorim Robortella, conhecido de todos nós, advogado, atuante, com grande experiência e formação acadêmica, doutor que é em Direito do Trabalho pela USP, pela Universidade de São Paulo. E é professor de Direito do Trabalho da Faculdade de Direito da Universidade de Mackenzie. Também o professor Robortella é professor titular de Direito do Trabalho da Faculdade de Direito da Fundação Armando Álvares Penteado, FAAP. É membro da Academia Nacional de Direito do Trabalho, do Instituto Latinoamericano de Direito do Trabalho e da Seguridade Social. membro da Associação Iberoamericana de Direito do Trabalho e da Seguridade Social e do Instituto Brasileiro de Direito Social Cesarino Júnior, sessão brasileira da Societe Internacional de Druar de Trabalho e da Seguridade Social. Ele dispensa apresentações. Estou aqui apenas referindo alguns aspectos do seu rico currículo. Passo a seguir a palavra para o professor Robortella nos brindar sobre esse tema tão instigante. Ministra Maria Cristina, que honra esta mesa, minha presidente eterna da Academia Nacional de Direito do Trabalho, meu caro professor José Márcio, que fez uma apresentação magnífica, realmente de um conteúdo notável e consistente, com muita informação sobre o tema. Queria cumprimentar, agradecer ao Tribunal Regional do Trabalho de Campinas pelo convite que me fez, estar aqui nesta plateia magnífica, composta de tantos amigos, Roberto Romário Rodrigues Martins, ex-presidente do Tribunal de São Paulo, Maurício Ganadeiro, advogado dos mais expressivos, mais importantes. Enfim, colegas, juízes, agradeço ao Pancote, que certamente aumentou o científico do evento, e inspirou o convite que me foi feito. E eu vou, diante da apresentação do Eymar, eu fico com um papel bastante reduzido. Por isso mesmo, eu vou fazer como falou uma vez um professor argentino, que veio a São Paulo, e disse o seguinte, eu vou falar alto para que me escutem, vou falar claro para que me entendam, e vou falar pouco para que me aplaudam. O tema da liberdade sindical envolve a democracia, é um direito fundamental, todos nós sabemos, envolve uma democracia externa, mas também envolve a democracia interna das organizações. E eu gostaria de dizer que talvez os atos antissindicais mais graves são os praticados pelo constituinte brasileiro, que não nos deu um modelo sindical democrático, que não permite a ratificação da Convenção 87, embora nós pudéssemos até dizer que os dispositivos constitucionais que proíbem a liberdade sindical no Brasil estariam superados por compromissos internacionais mencionados pelo professor Eymar, como, por exemplo, a Declaração Sociolaboral do Mercosul, e a própria Declaração da OIT sobre os princípios e direitos do trabalho, onde está escrito com todas as letras que, além de trabalho decente e globalização, todos os estados, mesmo que sem a ratificação das convenções internacionais, devem garantir liberdade sindical e efetivo direito de negociação coletiva. No Brasil, nós temos um sistema que não é de liberdade sindical, é uma unicidade imposta, um imposto sindical que deforma a representação, e também uma negociação coletiva que é prejudicada pela estrutura que se impôs às formas de solução dos conflitos. Eu, inclusive, no ano de 1998, tive o privilégio de participar de uma comissão do Ministério do Trabalho que elaborou um projeto de emenda constitucional com uma reforma sindical, reformando o artigo 8º da Constituição e o 114, no sentido de criar plena liberdade sindical. Eu fui, inclusive, o relator do artigo 8º e até tive, na época, a incumbência agradabilíssima de negociar com Erickson Crivelli, que é o companheiro de mesa que não esteve, foi muito bem representado e superado até pelo Louguercio. Na época, tive esta missão de negociar com a CUT, através do Erickson Crivelli, o texto desta emenda constitucional. Foi uma experiência histórica, interessante. A emenda, como se esperava, não foi aprovada, foi arquivada, devidamente arquivada, porque não havia ambiente político para uma reforma sindical daquela extensão. Portanto, o que me parece é que a liberdade sindical sofre ataques, principalmente pela legislação brasileira, pela Constituição brasileira, sofre ataques por parte dos próprios sindicatos de trabalhadores, que não têm democracia interna, que se fragmentam e se multiplicam, isso cria um caos sindical, e também, evidentemente, é prejudicada pela atuação de empregadores de empresas que se notabilizam por atentados a essas liberdades essenciais. Claro que eu poderia citar algumas condutas antissindicais, já foram citadas várias aqui pelo professor Loguercio, negar-se o emprego em função de estar vinculado ao sindicato, ou de ter uma atuação sindical, a dispensa motivada por isto também, enfim, uma série de medidas que são determinadas por razões sindicais, e não outras quaisquer. Pode-se até usar como biombo um fundamento qualquer, mas, na realidade, no fundo, o que está ali imanente é uma atuação antissindical, para enfraquecer o sindicato. Aliás, existe uma cultura antissindical no meio empresarial. Existe uma visão do sindicato, não como um parceiro de negociação coletiva, mas sim como se fosse um adversário a ser derrubado. Nos Estados Unidos, existem escritórios especializados em destruir sindicatos. De forma que o sindicalismo sofre realmente ataques de todas as formas e que precisam ser objeto das nossas preocupações. Mas são ataques, como eu acabei de dizer, de várias frentes. E os sindicatos, por exemplo, eles agem contra a liberdade sindical quando impõem uma contribuição assistencial a todos sem direito de oposição. Isto é uma forma de atuação antissindical. Quando também exige uma contribuição superior daqueles que não são afiliados ao sindicato. Isto é uma discriminação? Também trata-se de uma forma de obrigar alguém a ingressar ao sindicato. Também temos a questão célebre do excesso de dirigentes sindicais. Nós temos no Brasil sindicatos que criaram diretorias com centenas de diretores para poder usufruir das vantagens e do foro sindical, como foi bem dito pelo Loguerço. Também cláusulas que obrigam a contratação de filiados ao sindicato. E aqueles conflitos que há entre as chapas, por exemplo, que levam ao judiciário, ou seja, uma questão interna que deve ser resolvida democraticamente, muitas vezes é conduzida, pede-se a intervenção do Estado para resolver o conflito de candidaturas. Também a malversação e o desvio de recursos pelos dirigentes sindicais, que são fatos conhecidos, a corrupção que existe no meio sindical, em centrais sindicais também, e a criação de sindicatos artificiais. Eu tenho um exemplo de um sindicato, eu acho que a ministra deve se lembrar disso, um sindicato que foi criado no Rio de Janeiro, esse sindicato, ele simplesmente, além de um sindicato que era dos proprietários de veículos automotores, isso é anedota, mas houve um sindicato que foi criado com a maior base da história universal do sindicalismo. Esse sindicato, só o nome dele, só o nome do sindicato exigia 1.400 caracteres. Então, era um sindicato que abrangia informática, fonografia, multimídia, metais e ferramentas, artigos odontológicos, esquadrias, forjaria, fundição, retíficas, funilaria, lâmpadas, porcas, parafusos, rebites, material ferroviário, sucata, rolhas metálicas, automóveis, bicicletas, motonetas, carrocerias, balanças, navios, aviões, só faltou incluir bandas de rock, não é? E talvez os guias de cego, talvez merecessem um sindicato também. Então, isso é um exemplo de como, do que é agir de forma anti-sindical. Isto acontece evidente, porque há realmente uma cultura anti-sindical. Existe uma aversão, digamos assim, no mundo moderno ao sindicalismo de conflito. Procura-se um sindicalismo de colaboração, procura-se a inserção na empresa de representantes. Enfim, a empresa busca no sindicato um parceiro. Então, quando o sindicato se presta mais ao conflito, acaba fugindo, inclusive, as tendências sociológicas da sociedade. Que hoje, o sindicato perdeu aquele carisma. Quando se fala no século XIX do sindicato, ele tinha um carisma, uma aura de heroísmo que eu respeito e que admiro e acho que foi fundamental para a evolução das instituições. Mas o sindicato não é mais assim. Ele não tem mais todo esse carisma que marcou a sua evolução histórica. E, por isto, eu acho que, se eu não estou de acordo com essas práticas anti-sindicais feitas pelos próprios,